De volta com o Bando Cidade, 2024 é ano de eleição municipal e os partidos e federações partidárias têm se movimentado para as convenções que vão apontar os candidatos a prefeito e também os nomes que vão disputar as cadeiras nas câmaras de vereadores. No dia 6 de outubro, as sessões eleitorais espalhadas pelos mais de 5.500 municípios do país estarão prontas para receber eleitoras e eleitores que vão escolher os novos representantes para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Em Santa Catarina, o crescimento de eleitores entre 2020 e 2024 teve um salto superior a 8%. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número de pessoas que vão às urnas neste ano no estado catarinense subiu de 5.205.000 para mais de 5.640.000 eleitores. O Maxwell é um deles, está pronto para votar. Só aguarda as definições para escolher de vez os candidatos. Eu estou analisando, né, porque vamos ter agora o pessoal que vai fazer a campanha, né, e vão trazer para nós projetos, então tem que analisar os projetos, né. O Maxwell e os outros milhões de eleitores poderão analisar de vez os candidatos após as convenções partidárias, que começam neste sábado e seguem até o dia 5 de agosto. Estes encontros são o momento em que as siglas confirmam oficialmente os candidatos para as eleições. Vão deliberar sobre o seu time, sobre o conjunto de candidatos, se eles vão apoiar determinado partido, ou seja, se eles vão se coligar a outro partido para prefeito, ou se eles vão lançar candidato próprio a prefeito. Este ano ainda tem a novidade com relação ao registro de candidaturas para o cargo de vereador, além do cumprimento da cota de gênero. Nas eleições de 2020, os partidos podiam registrar para vereador 150% das vagas. Então, esse partido que antes registrava 15, vai registrar 10 mais 1, vai registrar 11 candidatos. Para a escolha do seu time, o partido tem que observar primeiro o limite de vagas e depois o percentual de cota de gênero, que é 70% para um gênero, 30% para outro.